Oi, oi pessoal! Hoje eu tenho uma dica bacana pra vocês aí. Muitos de vocês devem conhecer. Se você já conhecia essa dica, então deixa aqui nos comentários. Mas hoje a gente vai ter duas dicas em um único vídeo, porque eu sei que muitos de vocês adoram, tá? Então serão duas dicas. A primeira delas, gente, eu vou ensinar pra vocês como remover todo aquele mau cheiro que fica no liquidificador quando você fica tempo sem usar e até mesmo caso teu liquidificador tenha uma região amarelada por dentro, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar no liquidificador 200 ml de água quente, tá bom? Coloca aí 200 ml de água quente. Não precisa esperar ferver. Deixa a água um pouquinho quente e já dá pra usar. Em seguida vamos colocar duas colheres de sopa de detergente, qualquer detergente. Aqui eu tenho casca de limão, gente. A quantidade tem que ser pouquinha pra não ficar o cheiro do limão e que a casca ajude também a eliminar o odor que já está lá dentro no caso do teu liquidificador, tá? Tem que ser um pequenininho como vocês estão vendo aqui. Aqui eu tenho o vinagre de álcool. A quantidade do vinagre de álcool também vai ser de duas colheres de sopa. Tô colocando meio a olho. Se você não dá conta, mede aí na tua colher de sopa. Em seguida, gente, não tem segredo nenhum. Você vai aí bater no liquidificador por um minuto, um minuto e meio no máximo, tá bom? Depois disso que você bateu aí no liquidificador, você vai só levar pra torneira e finalizar a sua lavagem aí normalmente. Vai remover toda a receitinha e vai jogar água até você finalizar a lavagem. Vocês vão perceber que o cheiro, o mau cheiro que estava, vai embora rapidamente e além de eliminar a sujeira que estava lá no fundo que você não conseguia tirar, vai ficar com cheiro normal. Sem cheiro de azedo, normalzinho. Gente, adoro essa dica. Vamos então pra segunda dica? Bom, gente, a nossa segunda dica vai ter um chá. Isso, gente, um chá da casca de melancia com hortelã. E você deve estar se perguntando pra que vai servir esse chá dessa casca de melancia com hortelã. Gente, ela serve aí pra vários problemas, principalmente se tu tem problema aí no intestino, tem a síndrome do intestino irritado, se você também tem problema de digestão e também alívio de náuseas também pode ajudar e melhora também a saúde bucal. É uma dica ótima pra quem tem mau hálito, gente. Se conhece alguém que tem mau hálito, já manda pra ela. Aqui, ó, cortei. Primeiro você tem que lavar muito bem a casca da melancia pra que você possa cortar cubinhos e dê uma xícara da casca de melancia. Lava muito bem, gente. Higieniza, pelo amor de Deus. Depois coloca na panela e coloca uma xícara de água. E em seguida coloca um pedacinho de hortelã, mais ou menos como esse que vocês estão vendo aqui no vídeo, tá? E aí não tem segredo, gente. Leva pro fogão e espera ferver. Gente, sem contar que esse chá também tem uma ação calmante e que é ótimo pra quem tem insônia tomar esse chá antes de dormir. Depois que começar a ferver, o que você vai fazer? Vai desligar o fogo, deixa tampadinho aí por 10 minutinhos, 15 minutinhos e espera esfriar um pouco pra você tomar também, tá? Você pode tomar esse chá todos os dias, o que você não pode é tomar duas, três xícaras de chá por dia, tá? Uma xícara de chá já é o suficiente. Não pode fazer e guardar na geladeira pra ficar tomando todos os dias, tem que fazer e tomar na hora. Se você sofre com algum dos problemas que eu relatei aqui, esse chá pode ser uma ótima opção pra você. Se você tem insônia, toma aí antes de dormir. Se tu tem a síndrome do intestino irritado, toma logo pela manhã também, tá bom? Fica a dica pra você. Eu adorei essa dica do chá também, gente, que ajuda bastante. E essas foram aí as nossas duas dicas de hoje. Fala pra mim aqui nos comentários qual das duas você mais gostou e qual das duas você vai fazer. Deixa aqui nos comentários que a gente adora saber a opinião de vocês, combinado assim? Vou ficando por aqui. Beijo grande pra vocês, que Deus abençoe assim grandiosamente e poderosamente a casa de cada um de vocês. Beijinhos e tchau, tchau!